Teoria Geral do Processo. Este é o tema do saber direito desta semana. A professora Gabriela Oliveira Freitas, doutoranda em Direito Processual e assessora no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, fala sobre o direito processual e o novo Código de Processo Civil. Você tem dúvidas sobre o assunto? Então não perca tempo, mande um e-mail para a gente, saberdireito, tudo junto, arroba stf.jus.br. Você sabe também, pode estudar pela internet, acesse o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu sou a Gabriela Oliveira Freitas, professora de Direito Processual. Estou aqui para dar continuidade no Saber Direito às nossas aulas de Teoria Geral do Processo. Iniciamos abordando o novo Direito Processual, trazendo as modificações teóricas trazidas pela Constituição de 88 e pelo texto do novo Código de Processo Civil, agora de 2015. Na presente aula, nós temos o objetivo de estudar as teorias do processo, para verificar qual é o embasamento teórico do Código de Processo Civil de 73 e qual é o embasamento teórico do Código de Processo Civil atual de 2015, que entra em vigor em março de 2016. Então, nós abordaremos os marcos teóricos utilizados para estudo do direito processual para verificar qual é aquele que é mais compatível com a proposta do Estado Democrático de Direito. Inicialmente, é preciso lembrar que o direito processual era tratado como um ramo do direito privado. Então, as duas primeiras teorias sobre o direito processual que surgiram, primeiramente com Potier em 1800 e depois com Savigny e Guinevaux em 1850, tratavam o processo como contrato e Savigny e Guinevaux como quase contrato. Eles estavam vinculados à perspectiva do direito processual como um direito privado e não como um direito público. Então, inicialmente, o processo era tratado como um contrato celebrado entre as partes em que elas aceitavam a se sujeitar a uma tutela do Estado. Todavia, hoje em dia, é obviamente claro que as partes não mais escolhem se sujeitar a uma decisão do Estado. O autor escolhe e o réu fica obrigado a se meter a essa perspectiva de decisão do Estado. Já num processo como quase contrato, Savigny e Guinevaux tentaram se desvincular dessa perspectiva de contrato, mas também ainda não conseguiram retirar o processo do ramo do direito privado. A retirada do processo do ramo do direito privado para trazê-lo ao direito público somente aconteceu em 1868 com a publicação da obra Das exceções e pressupostos processuais de Oscar von Bielow. Bielow criou a teoria do processo como relação jurídica e a publicação dessa obra é tida como o início da ciência processual. É a partir de Bielow que houve uma grande revolução nos estudos de direito processual. A partir da teoria por ele desenvolvida, é que se compreendeu o Estado, o processo como um direito público, como um direito vinculado ao Estado, porque era o Estado para quem eu ia pedir uma tutela jurisdicional. Então, primeiramente, Bielow quebra com essa perspectiva do processo como um ramo do direito privado e o traz para o âmbito do direito público. E segundo Bielow, o processo seria uma relação jurídica entre autor, juiz e réu. As partes envolvidas no processo autor, juiz e réu estariam envolvidos em uma relação jurídica. Essa teoria foi trazida ao Brasil por Henrico Túlio Liebman, que foi professor nas universidades brasileiras e acabou influenciando na elaboração do Código de Processo Civil de 1973. A influência da teoria da relação jurídica ocorreu diretamente na elaboração desse código redigido por Alfredo Buzayde. E não só influenciou na redação desse código, como também influenciou na criação da chamada doutrina instrumentalista do processo, compreendendo que se o processo era uma relação jurídica entre juiz, autor e réu, o juiz estaria no centro dessa relação jurídica e, em uma perspectiva de Estado social, teria como objetivo pacificação social e justiça. Essa doutrina instrumentalista do processo consagra que o processo possui escopos meta-jurídicos, ou seja, a solução do processo é buscada além do âmbito jurídico, são analisados aspectos econômicos, sociais, financeiros, interesses de toda uma sociedade, interesses de justiça, para que seja proferida a decisão judicial. E o processo é considerado como um instrumento da jurisdição, ou seja, o processo é um instrumento pelo qual o Estado vai desenvolver atividade jurisdicional. A partir dessa perspectiva, fortaleceu-se o processo no Estado social. A teoria foi criada em 1868 e continuou aplicada no Brasil por meio do Código 73 até os dias atuais, ou seja, uma teoria ainda de Estado social vigente em pleno Estado democrático de direito. Por isso, é necessário repensar essa teoria. Apesar dela ter sido uma teoria que influenciou bastante a redação dos códigos de processo civil pelo mundo, não só no Brasil, é necessário repensar se ela está de acordo com a proposta democrática, principalmente considerando que foi elaborada e aplicada no direito brasileiro em períodos de Estado social. Tentando desconstruir a teoria de Bilhoff, vieram diversas outras teorias, com destaque para a teoria do processo como instituição jurídica, de Goldschmidt, e processo como situação jurídica, de James Gasp. Os dois tiveram o mesmo problema. Eles apontaram devidamente a crítica que deve ser feita a teoria do processo como relação jurídica, mas não apontaram a solução do problema. Eles não conseguiram trazer para a teoria geral do processo uma conceituação adequada do que seja processo. Todos os dois apontaram a seguinte crítica. Não é possível compreender o processo como relação jurídica, porque o conceito de relação jurídica pressupõe que existe submissão de uma das partes à vontade da outra. Ou seja, existiria um juiz cumprindo uma vontade do autor, o réu cumprindo uma vontade do juiz, e o autor cumprindo uma vontade do réu. Haveria submissão de vontades, uma parte teria obrigações com a outra. Analisando o direito processual da forma como ele está previsto na legislação, da forma que ele é tratado hoje, é possível verificar que não existe qualquer obrigação no processo. Se o autor indica alguém para o polo passivo, indica como réu, ele tem que comparecer ao processo? Obviamente que não. Ele comparece caso ele queira. Se ele não quiser participar do processo, se ele não quiser compor a relação processual, ele não precisa. Claro que ele vai sujeitar as punições processuais previstas na lei, como a revelia, mas ele não fica obrigado. Então, não existe qualquer obrigação de uma parte com a outra, assim como também não existe obrigação das partes em relação ao juiz, nem do juiz em relação às partes. Existe uma obrigação do Estado de prestar um serviço público, não necessariamente do juiz. Se eu for tratar o processo como relação jurídica, eu o trato como uma relação obrigacional. O que vai levar à discussão, inclusive, de transmissão de obrigações, de cumprimento de obrigações, de forçar o cumprimento da obrigação, de sanção em caso de descumprimento, então, continua com o processo no âmbito do direito privado, caso ele seja tratado como uma relação obrigacional. Por isso, é necessário revisitar essa teoria da relação jurídica, e foi o que Goldschmidt e Guasp tentaram realizar. Eles tentaram criticar a teoria do processo como relação jurídica, Goldschmidt apontando que o processo seria uma instituição, enquanto Guasp apontava que o processo seria uma situação jurídica. Todavia, nenhum dos dois conseguiu conceituar adequadamente o que seria essa instituição ou o que seria essa situação jurídica. Se eu quiser analisar qualquer instituto jurídico, obviamente, ele é uma instituição. Se eu quiser analisar qualquer situação ocasionada dentro de uma atividade jurisdicional, obviamente, ela é uma situação jurídica. Então, não é uma característica exclusiva do processo, ser uma instituição ou ser uma situação jurídica. Apesar deles não terem conseguido resolver o problema da conceituação do direito processual, a crítica por eles apontada foi extremamente relevante para os desdobramentos da teoria geral do processo. O italiano Hélio Fazzallari aproveitou-se da crítica elaborada pelos dois autores e criou uma nova teoria do processo, trouxe um novo conceito de processo, tratando o processo como procedimento em contraditório. E aí surge a grande inovação trazida por Fazzallari. Fazzallari, ao tratar o processo como procedimento em contraditório, faz o que até então ninguém havia feito, diferenciar processo de procedimento. Até então, processo e procedimento eram tratados como a mesma coisa, como uma pequena diferenciação teleológica. O processo teria um objetivo que seria uma sentença, seria um ato de provimento final. O procedimento não. Ele seria tão somente uma sequência de atos. Então, não haveria qualquer diferença. Tanto o processo como o procedimento eram sequência de atos, enquanto o processo era uma sequência de atos destinada a uma sentença, e o procedimento não. Qualquer sequência de atos é tratada como procedimento. Se tiver por objetivo final a uma sentença, é processo. Hélio Fazzallari resolve o problema da diferenciação entre processo e procedimento. Ele esclarece, o processo é um procedimento em contraditório. Toda sequência de atos vai ser chamada de procedimento. Se desenvolvido em contraditório, ou seja, com participação das partes em simétrica paridade, e aí ele já traz, inclusive, o conceito de zonomia para dentro do conceito de contraditório, aí teremos o processo. Caso esse procedimento seja desenvolvido em contraditório, surge a figura do processo. Então, ele esclarece que, desde que haja o contraditório, ou seja, a participação das partes em simétrica paridade, eu terei processo. Se não houver contraditório, se eu não tenho direito de participação dos interessados, não há processo, mas tão somente procedimento. E aí, ele faz o seguinte, ele pega o processo trabalhado por Bilof como relação jurídica, em que havia tão somente procedimento, e o transforma em nada. Ele fala, o processo, como teoria da relação jurídica, não é processo, porque não é desenvolvido em contraditório. A partir do momento em que as partes são colocadas nessa relação jurídica, em que o juiz está no centro dessa relação jurídica, principalmente em razão do paradigma do Estado social, principalmente em razão de se tratar do Estado como centro dessa relação jurídica, tendo em vista sua função de pacificação social e justiça, além de atingir outros escopos metajurídicos do processo, o juiz teria essa colocação no centro e poderia fazer o que ele quisesse. Ele teria maior discricionariedade, maior liberdade de atuação. Então, o fato de salário começa a limitar essa atuação do juiz. Ele trata de vincular o processo ao contraditório, falando da atividade jurisdicional, vai depender da observância do que foi alegado pelas partes no processo. E ele ainda fala o seguinte, o juiz não é contraditor. O juiz não participa do processo em contraditório. Ele está ali para conduzir o debate, garantir que as partes vão atuar em contraditório, garantir a simétrica paridade entre as partes, mas ele não é contraditor. Ele não tem que trazer para o processo os seus argumentos, as suas convicções pessoais. Ele tem que, tão somente, permitir o diálogo entre as partes e, ao final, construir uma decisão jurisdicional com a participação das partes. E aí eu vou chamar de formação participada do mérito. As partes vão poder participar da construção do provimento jurisdicional. E, nesse momento, Hélio Fatsalari dá um grande salto epistemológico em relação ao direito processual. Ele tira o direito processual do Estado social e começa a introduzir o direito processual no Estado democrático de direito. A partir do momento em que ele inclui o contraditório como elemento essencial do processo, só existe processo, caso haja contraditório, ele já começa a abrir as portas do direito processual para a inclusão popular, para a participação e fiscalização popular, limitando, assim, a atuação do julgador. Então, Hélio Fatsalari quebra a questão do direito processual do processo como relação jurídica e trata o processo como procedimento em contraditório. No Brasil, a teoria de Fatsalari foi trazida pelo professor Haroldo Plino Gonçalves na sua obra Técnica, Processual e Teoria do Processo, em que ele desenvolve e esclarece qual foi o objetivo de Fatsalari ao reformular o conceito de direito processual. E, inicialmente, ele traz as mesmas críticas trazidas por Fatsalari, apontando a impossibilidade de se tratar o processo com uma relação jurídica ou obrigacional, pela ausência de submissão de uma parte à outra, ou de submissão do juiz às partes, ou das partes ao juiz, não há submissão de ninguém, não há relação obrigacional. Também aponta a dificuldade de se conceituar processo, tendo em vista que a palavra processo é utilizada nos mais diversos âmbitos, com as mais diversas acepções possíveis. Se eu vou tratar de questões de tecnologia da informação, eu falo, vou realizar um processo de tecnologia da informação, se eu vou fazer uma eleição, eu falo em processo eleitoral, então o Fatsalari surge para resolver o problema. Aponta processo como procedimento em contraditório e limita o conceito de processo no direito, tratando somente o processo quando houver um procedimento, uma sequência de atos com o objetivo de se chegar a alguma finalidade, porque até o próximo procedimento tem que ter alguma finalidade, desde que haja contraditório, vai ser considerado processo. E agora vamos às perguntas dos nossos alunos. Diante de uma análise da legislação processual, como é possível identificar qual é o seu marco teórico? No novo Código de Processo Civil, esse marco teórico é trazido de forma clara na sua exposição de motivos elaborado pelo ministro Luiz Fux. Todavia, nem sempre o marco teórico vai estar tão claro. O que é preciso para verificar o marco teórico de uma legislação processual? É preciso verificar qual é a quantidade de poder concedida ao magistrado. Quanto mais poder o magistrado tiver, verifica-se a figura do Estado Social. Verifica-se que é concedida ao magistrado o poder de atuar de forma discricionária para atingir os mencionados escopos metajurídicos. Quando eu retiro do magistrado essa quantidade de poder e transfiro esse poder para o povo, eu já estou atuando numa perspectiva do Estado Democrático de Direito. Então, para analisar qual é o marco teórico que influencia uma legislação, eu preciso analisar basicamente qual é o poder do magistrado e qual é a esfera de atuação das partes. Quando não há poder do magistrado, ou quando esse poder, quando não há, verifica-se um Estado Liberal. Quando há poder demasiado, verifica-se um Estado Social. Quando há um poder emanado do povo, limitado e fiscalizado pelas partes, verifica-se um Estado Democrático de Direito. E aí, devemos analisar a legislação de acordo com as teorias vinculadas ao Estado Democrático de Direito. Estávamos tratando da teoria do professor Aurelio Fazzallari, vinculada claramente ao Estado Democrático de Direito, uma vez que pretende caracterizar o processo em razão do contraditório. Apesar dessa teoria ser relevante para o Estado Democrático de Direito, verifica-se que ela não é completa. Ela não atinge todo o objetivo do Estado Democrático de Direito. Ela é insuficiente para conceituar o processo nessa perspectiva democrática. Isso foi verificado pelo mexicano Héctor Fixamúdio, que constatou que todas as legislações, todos os textos constitucionais, após a queda de regimes totalitários, ela analisou isso principalmente na América Latina, após a queda dos regimes ditatoriais, tem uma semelhança com o nosso artigo 5º da Constituição. Traz um extenso rol de direitos fundamentais com garantias processuais destinadas à efetivação desses direitos. Ou seja, Héctor Fixamúdio constatou que existe processo dentro da Constituição. O professor Héctor Fixamúdio foi responsável por constatar essa vinculação estreita que hoje existe entre o direito processual e o direito constitucional. Então, ele começou a analisar o processo a partir dessa perspectiva da Constituição em razão das garantias fundamentais do processo trazidas no texto constitucional. Então, Héctor Fixamúdio foi o responsável pela criação da teoria constitucionalista do processo. E ele fala o seguinte, fato de salário não está equivocado. Realmente, o processo é procedimento em contraditório. Todavia, o contraditório não é o único elemento caracterizador do processo. Não basta que haja o contraditório para que se caracterize o direito processual. O processo vai existir caso existam outros elementos também previstos no texto constitucional. ou seja, o processo depende de isonomia, de ampla defesa das partes, de contraditório e de fundamentação do magistrado vinculada a esse contraditório. Ou seja, o processo depende da observância de todos os princípios constitucionais previstos dentro do artigo 5º da Constituição, no caso do Brasil. Porém, Hector Fixamúdio verificou isso em diversas constituições latino-americanas e isso também é possível de ser constatado nas constituições europeias, um pouco mais antigas que as nossas, tendo em vista que a queda de regime totalitário lá aconteceu na década de 40. Aqui aconteceu, no geral, com exceção do México, na década de 80, 90. Então, as nossas quedas de regime totalitário são mais recentes. Por isso, a teoria do processo como relação jurídica vigorou na América Latina por mais tempo. foi necessária que mais ou menos na década de 70, Hector Fixamúdio, com a queda do regime totalitário no México, constatasse essa modificação do marco teórico do processo. Hector Fixamúdio constatou que houve essa mudança na concepção de processo, tendo em vista que ele foi abordado no texto da própria Constituição. E por isso, se fala em teoria constitucionalista do processo, ou em processo constitucional, ou em constitucionalização do processo, ou seja, ele traz o processo para o âmbito da Constituição. Não é mais possível analisar o processo sem analisar o texto constitucional. Além da supremacia da Constituição, que deve nortear todo o ordenamento jurídico, eu ainda tenho que me preocupar com os aspectos processuais previstos dentro do texto constitucional. Então, eu tenho uma nova mudança de marco teórico com a teoria constitucionalista, complementando a teoria do Elifat Salari. Ela não aponta equívocos em tratar o processo como procedimento em contraditório. Mas não é só processo como procedimento em contraditório, também é processo vinculado às demais garantias fundamentais do processo. Havendo o processo como procedimento em contraditório e vinculado às demais garantias do processo, eu verifico a aplicação da teoria constitucionalista do processo. E foi esse o marco teórico apontado na exposição de motivos do Código de Processo Civil atual de 2015. É essa perspectiva teórica da teoria constitucionalista do processo que o Luiz Fux adotou no momento de elaborar o anteprojeto do novo Código de Processo Civil. Então, é ela que vai nortear o direito processual que vai entrar em vigor no próximo ano, em 2016. Apesar de ser a teoria aplicada no momento, considerada compatível ao Estado Democrático de Direito porque garante a participação das partes no processo, ela não é a mais moderna teoria do direito processual. Recentemente, um brasileiro vem estudando as questões de direito processual e criou a teoria neo-institucionalista do processo, o professor Rosemiro Pereira Leal. Ele elaborou essa teoria garantindo que o processo não está pronto e acabado, ele não precisa tão somente das garantias fundamentais da Constituição, mas ele precisa ir além. Nessa perspectiva do professor Rosemiro Pereira Leal, ele traz um processo constitucionalizante e não constitucionalizado, o que significa que eu preciso do processo antes mesmo de elaborar a Constituição. Só é possível elaborar uma Constituição democrática se por meio de um processo democrático com participação popular. Se uma Constituição é imposta a um povo, ela não é democrática, ainda que traga aspectos democráticos. Então, ele trata de uma democratização do processo no âmbito constituinte, instituinte, que é o legislativo, e no âmbito instituído, da própria aplicação do direito. E ele tenta tratar ainda de uma questão de isomania das partes, que é um direito de igual interpretação. As partes têm direito de interpretar o processo de forma igualitária, de interpretar as normas processuais, as normas legais. Não só ao juiz cabe a interpretação das normas, mas também às partes e a todos os interessados. Então, ele abrange uma teoria do processo para além do processo jurisdicional. Ele trata o processo na sua perspectiva mais ampla possível dentro do direito. desde um processo constitucionalizante para a criação de uma Constituição, desde um processo legislativo para a criação de leis, desde um processo administrativo até um processo jurisdicional. Ele não se limita ao processo jurisdicional. Então, a teoria neoinstitucionalista do processo não é somente uma teoria do processo, mas é também uma teoria do direito. É uma teoria que estabelece qual é a forma que o direito deve se construir para ser considerado democrático. Então, ele rompe um pouco com a teoria de Héctor Fix Amúdio, falando que não basta a previsão constitucional das garantias fundamentais do processo. Basta que essas garantias fundamentais sejam construídas de forma democrática. Se não houver democracia no momento de criação de uma legislação, de criação de uma Constituição, aquela norma também não vai ser considerada democrática. Então, aquela teoria também não vai ser aplicável ao Estado Democrático de Direito. Então, ele tenta revisitar o Estado Democrático de Direito, tratando-o como um Estado não dogmático, ou seja, não submetido a um conhecimento pré-estabelecido, mas a um conhecimento que vai ser construído. Eu preciso de uma cognição construtiva entre as partes e entre o juiz para que eu chegue a alguma decisão legitimamente democrática. é preciso quebrar o paradigma da dogmática e sair do conhecimento pré-estabelecido para permitir que as partes tenham capacidade crítica dentro de um processo, para que elas possam apontar aporias, apontar falhas, apontar equívocos, não só dentro da teoria processual, mas também dentro da atividade jurisdicional. Percebe-se, assim, que o percurso feito pelo direito processual em suas teorias têm por objetivo chegar a melhor compreensão de Estado democrático de direito, ou seja, aquele Estado que vai permitir a ampla participação dos seus interessados. Então, eu saio lá do processo como contrato em que há exclusiva participação das partes e pouca intervenção do Estado, já que é um Estado liberal, passo pelo Estado como quase contrato que tenta entrar com o processo no ramo do direito público para chegar ao processo como teoria do processo como relação jurídica desenvolvida por Bilhoff, que vai centralizar a figura do Estado, vai trazer inequivocamente a figura do Estado social para dentro do processo, vai dar poder ao Estado para que ele possa atuar de forma ampla e restrita de acordo com as suas convicções de justiça e paz social. depois eu saio para uma crítica ao que o Bilhoff elaborou. Obviamente, eu preciso que alguém elabore uma teoria para que seja elaborada uma crítica. Para isso, que existem as teorias do processo, para que haja uma evolução do pensamento. Diante da teoria de Bilhoff, surgem as críticas da impossibilidade de uma relação obrigacional entre os sujeitos do processo, juiz, autor e réu. E ainda, uma impossibilidade de que o juiz figure no centro dessa relação. Existe, de fato, uma relação processual, mas essa relação processual não é obrigacional, não é uma relação jurídica. Então, se retira o juiz do centro do processo e coloca as partes como verdadeiros protagonistas, chegando aí ao Estado Democrático de Direito. Nesse Estado Democrático de Direito, três teorias deverão ser analisadas. A teoria de helifato de salário do processo como procedimento em contraditório, a teoria de Héctor Fixamúdio, do processo constitucional, e a teoria de Rosemiro Pereira Leal, da teoria neo-institucionalista do processo. Todas três têm por objetivo a concretização do Estado Democrático de Direito. O Davi, é necessário avaliar qual delas vai atender melhor à perspectiva democrática. Enquanto o Héctor Fixamúdio limita o contraditório como caracterizador essencial do processo, Fixamúdio já traz todas as garantias procedimentais previstas na Constituição como elementos essenciais para o processo. Ao mesmo tempo, o professor Rosemiro Pereira Leal traz como elemento essencial do processo a autoinclusão dos cidadãos. O direito de que eles participem como legitimados ao processo, compreendendo qual é a sua atuação dentro de um processo, de forma a realmente exercer os seus direitos fundamentais que serão por ele tratados como direitos líquidos, certos e exigíveis. Então, há uma maior ampliação da participação das partes e também do exercício dos direitos fundamentais. É necessário, então, depois de conhecer quais são as teorias do processo, verificar qual delas interfere no nosso texto processual atual. Como já dito, em 1973, quando foi promulgado o código que atualmente está em vigor, elaborado por Alfredo Buzayde, estávamos em uma ditadura militar, um período de Estado social, em que o Estado tinha interesse em manter para si o poder. O Estado tinha interesse em ditar o que é justo e o que não é justo. Então, a teoria do processo como relação jurídica era extremamente interessante nesse momento, uma vez que atendia aos anseios no Estado social. Vamos para mais uma pergunta dos nossos alunos. Qual é a relevância de identificar qual é a teoria do processo que influencia uma legislação ou uma decisão judicial? A partir de uma identificação de qual teoria está influenciando uma legislação processual ou está influenciando uma decisão jurisdicional, é possível ter ser críticas a essa teoria. A partir do momento em que há uma teorização de fato, também é possível elaborar críticas. Isso a partir de um pensamento quadripartite entre técnica, ciência, teoria e crítica, que vai ser chamado de epistemologia quadripartite. Se eu tenho esses quatro elementos, faço um percurso por todos os quatro, é possível chegar a uma crítica. Ou seja, eu parto da técnica procedimental do que está sendo feito na prática forense, a partir dessa técnica é criada uma ciência do processo. A partir dessa ciência do processo, dos estudos de direito processual, é possível construir uma teoria do processo. E é isso mais ou menos que foi feito por esses teóricos. Eles partiram da técnica procedimental para estudar o processo e criar uma ciência processual e a partir desses estudos de processo conseguiram criar teorias. A partir do momento em que alguém cria uma teoria e a publica, ele está submetendo a crítica. Toda publicação, toda publicidade de alguma teoria permite que ela seja criticada. E a crítica é extremamente essencial para que consigamos apontar aporias no discurso para que consigamos achar as falhas daquele discurso, achar os motivos pelo qual ele deve ser revisto, reanalisado. Então, a partir da perspectiva teórica, se eu consigo compreender qual é a teoria, eu consigo apontar falhas. Por exemplo, se atualmente nós verificarmos uma decisão elaborada mediante o paradigma de Estado Social, é possível apontar críticas de forma a discutir que ela não é adequada ao Estado Democrático de Direito. Se se verifica um juiz atuando de forma a não permitir a participação das partes, indeferindo discricionariamente a produção de provas, não analisando as alegações das partes, eu tenho um discurso autoritário vinculado ao Estado Social. Então, é possível apontar críticas a essa atuação jurisdicional porque eu verifico que ela está vinculada à teoria do processo como relação jurídica e vinculada à doutrina instrumentalista do processo que coloca o processo como instrumento da jurisdição. Nessa perspectiva, é possível chegar a uma crítica da atuação jurisdicional ou da construção de uma legislação. Tendo em vista o novo código, por exemplo, que ele mesmo já se informa como tendo adotado a teoria constitucionalista do processo como marco teórico. Então, todos os dispositivos legais devem ser analisados de acordo com a teoria constitucionalista do processo. Se verificar que algum texto previsto no novo código adota a teoria do processo como relação jurídica, ele merece crítica porque ele está desvinculado do marco teórico da teoria que embasou aquela construção legislativa. Então, é preciso verificar qual é a teoria para que seja possível criticar. não havendo teoria, não sendo possível analisar qual é a teoria aplicável ou não sendo possível perceber qual é a teoria adotada, também não é possível criticar. Da mesma forma, é necessário que os aplicadores do direito conheçam a teoria na qual eles atuam para que eles possam atuar de forma coerente. Não é possível um texto legislativo que adota ao mesmo tempo a teoria do processo como relação jurídica a teoria constitucionalista do processo. Ou ele vai adotar a teoria constitucionalista com o objetivo de tornar o processo constitucional, de aproximá-la à Constituição, ou ele vai retomar os modos do Estado Social. Ele não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O texto legislativo não pode se pretender constitucional e, na verdade, ser Estado Social. Ele não pode se pretender democrático e ser um discurso socializante. se ele se pretende democrático, se ele se auto-enuncia democrático, ele tem que atuar, ele tem que existir de forma a garantir a participação dos interessados e não de forma a centralizar o juiz na relação processual. Então, a grande relevância de procurar qual é a teoria é de verificar coerência no discurso, de verificar a possibilidade de críticas e falhas naquele discurso, de verificar aporias na atuação do judiciário ou do próprio legislativo no momento em que constrói uma legislação. Então, se o próprio Código Novo se propõe democrático, todos os seus dispositivos devem ter cunho democrático. Se existir algum dispositivo que vincule o processo ao Estado Social, ele está completamente inadequado. Primeiro, porque é contrário à própria Constituição, que instituiu o Brasil como Estado democrático de direito. então já viola a supremacia da Constituição, além de violar o próprio marco teórico adotado pelo legislador. Se ele se autoinformou, se ele se autoenunciou como adotante da teoria constitucionalista do processo, ele deve ser constitucional. Eu preciso que haja coerência na redação de um texto legislativo, eu preciso que haja coerência na redação de uma decisão judicial. O juiz não pode prometer a garantia de direitos fundamentais, mas atuar no Estado social, de acordo com suas próprias convicções, buscando a sua concepção de justiça. Não é possível que o legislador prometa uma perspectiva democrática, mas adote dispositivos legais que levem a uma atuação autoritária do judiciário. Se ele está prometendo uma perspectiva democrática, ele deve garantir a atuação das partes. Então, o novo texto processual de 2015 deve ser analisado de acordo com essa perspectiva. Já que ele se prometeu adotante da teoria constitucionalista do processo, é preciso que ele seja analisado de acordo com essa teoria, de acordo com esse marco teórico para que se possa elaborar críticas ou para que se possa verificar a sua coerência. Ele se foi elaborado de forma coerente com o que ele se propôs ou se não foi. Caso não tenha sido, haverá uma verdadeira autocontradição performativa. O legislador promete uma teoria mais ágil de forma distinta. O legislador promete se aproximar do Estado democrático de direito, mas, na verdade, se afasta ao criar poderes do magistrado. Então, é isso que deve ser analisado diante da percepção de qual teoria é aplicada. E, até mesmo, para verificar uma decisão judicial, caso ela esteja de acordo com o paradigma do Estado social, da teoria do processo como relação jurídica, caso ainda seja na vigência do Código de 73, ainda há, pelo menos, uma justificativa, ainda que contraria à Constituição. Na vigência do novo Código, não há qualquer justificativa para que o judiciário atue de acordo com a teoria do processo como relação jurídica, já que se pretende, de fato, romper com ela. então, o legislador e o aplicador do direito, assim como aquele que vai criticar e vai participar do processo judicial, ele precisa saber qual é a teoria que direciona a legislação e atuação do judiciário para que ele possa participar de forma coerente, de forma que ele atenda às diretrizes daquela teoria e de forma também a poder fiscalizar eventuais equívocos naquela teoria ou na atuação em desconformidade com a teoria proposta. Então, para isso, é necessário compreender se o juiz atua de acordo com o Estado liberal que não mais existe ou se ele atua de acordo com o Estado social também que não vai mais existir, principalmente com a promulgação do novo Código, porque ele se pretende vincular à Constituição de forma expressa constante no seu artigo primeiro e se ele se vincula à Constituição, resta, claro, que ele está adotando como marco teórico o Estado Democrático de Direito e uma das teorias que se vincula ao Estado Democrático de Direito. No caso do Código de 2015, a sua exposição de motivos é expressa. Vamos vincular o processo à Constituição, vamos adotar a teoria constitucionalista do processo. Então, vai ser necessário analisar o código a partir desse contexto, a partir desta teoria. E como estávamos falando, superando a teoria da relação jurídica, passa-se a buscar uma democracia maior do processo. A participação das partes que vai vir por meio de Elio Fatsalari, Hector Fixamúdio e Rosemiro Pereira Leal, que vão quebrar esse saber do juiz automático, essa clarividência do julgador, essa questão de superioridades do julgador em relação às partes. é necessário que haja isonomia no processo, isonomia não só entre uma parte e outra, mas entre todos os interessados no processo, inclusive do próprio julgador. Ele não pode se colocar numa situação superior à das partes, ele não está num patamar acima das partes, não há hierarquia entre o julgador e as partes. No Estado Democrático de Direito, o protagonismo judicial é das partes e não do Estado juiz. Então, é necessário verificar essa coerência teórica para verificar que as partes realmente estão tendo possibilidade de atuação da forma devida, que elas estão podendo trazer os seus argumentos de forma ampla, de forma irrestrita, obviamente, sem causar prejuízos ao andamento do processo, obviamente, sem causar dilações indevidas à marcha processual, mas, esse direito de participação das partes deve ser amplo, de forma a não prejudicar a perspectiva democrática do processo. Não existindo prejuízo à perspectiva democrática, caso se constate que o processo realmente funciona de forma democrática, estará ele alinhado à teoria constitucionalista do processo. Então, é preciso que essa teoria seja observada no momento da redação de um texto legislativo e também no momento da prática forense. Tanto o advogado como o magistrado como os demais interessados do processo, Ministério Público, Defensoria, Advocacia Pública, devem estar alinhados a essa perspectiva teórica. Eles têm que atuar de forma a garantir a observância das garantias fundamentais do processo que vão levar à garantia do exercício dos direitos fundamentais, que devem ser tratados como líquidos, certos e exigíveis. As partes têm o direito de exercer livremente seus direitos fundamentais, apesar de ainda ser necessário o judiciário para legitimar e garantir o exercício de tais direitos. Então, encerrando a resposta da pergunta, a necessidade de verificar qual é a perspectiva teórica é justamente permitir uma análise crítica, é permitir uma efetiva fiscalização do exercício da atividade do Estado e da atividade de todos os atuantes no processo judicial. Caso eu não verifique essa teoria, eu não terei fundamentos para elaborar uma crítica, eu terei uma crítica vazia, uma crítica sem fundamentos, sem motivação. Então, não será uma crítica aceita cientificamente, ela não terá uma perspectiva de pesquisa científica, mas tão somente uma crítica sem qualquer motivo. Desse modo, diante da análise dessas teorias do direito processual, é possível chegar a um conceito de processo que vai ser adotado na atual perspectiva democrática brasileira, não só brasileira, como também do mundo, que vem passando pela mesma democratização de todo o Estado e principalmente do judiciário. Ou seja, vou sair do Estado liberal, vou pular o Estado social, vou superar o Estado social para chegar ao processo no Estado democrático de direito. Chegar à concepção do processo como um processo constitucionalizado ou, quem sabe, no futuro, até como constitucionalizante, caso haja uma futura constituição feita de forma mais democrática, não só uma constituição democrática, mas democratizar a elaboração de uma constituição para permitir que essa democracia chegue a todos os âmbitos do processo, não só ao processo judicial, mas também ao processo legislativo, ao processo administrativo, ao processo eleitoral, ao processo trabalhista, ao processo criminal, não só ao processo civil. Não deve-se limitar essa democracia tão somente ao processo civil. Então, todos os procedimentos que haja atuação do Estado destinados ao objetivo final, tratados, então, como procedimentos por serem sequência de atos, caso adotem o contraditório, ampla defesa, isonomia, fundamentação das decisões, serão tratados como processo, porque estarão enquadrados num conceito de processo democrático, estão garantindo a participação popular, estão sendo observadas as garantias fundamentais do processo em todos os seus âmbitos e não só no processo judicial. Então, o processo judicial atualmente deve ter essa perspectiva democrática, mas todo o processo de atuação do Estado também deve, que é o que o professor Rosemiro traz como aplicação da democracia nos âmbitos constituinte, instituinte e instituídos do direito. É trazer essa democracia para desde a criação do direito até a sua aplicação e até o seu exercício, permitir que o povo tenha ampla liberdade de participação na construção das decisões do Estado, sejam elas legislativas, executivas, sejam elas judiciais. No âmbito judicial especificamente, que é o grande foco do nosso direito processual, vou me preocupar com essa aplicação das teorias democráticas do processo a partir da participação das partes. Somente vai haver democracia caso as partes estejam participando de forma efetiva da construção da decisão judicial. É preciso que a decisão judicial não seja mais um ato solitário, solipsista, único, do juiz. É preciso que a decisão judicial seja construída participadamente pelas partes. É preciso que todas as partes interessadas no processo tenham direito de se manifestar e tenham suas manifestações consideradas para que se possa atingir o objetivo de democratizar o processo. Então, essa perspectiva de análise teórica do direito processual vai ser essencial para compreender quais vão ser os limites da atuação do judiciário e qual vai ser a amplitude da participação das partes interessadas. Vai ser essencial para determinar os moldes de procedimento processual. Qual vai ser o procedimento que deve ser observado, como ele deve ser realizado, como as partes devem poder se manifestar, como o juiz vai poder atuar. A partir dessa perspectiva teórica é que se consegue estabelecer a estruturação procedimental do processo. A partir dessa perspectiva, dessa análise teórica, é que vai ser possível delimitar toda a atuação do judiciário. Vai ser possível compreender todo o direito processual. Lembrando sempre que é preciso superar o Estado liberal, superar o Estado social, para que se chegue ao Estado democrático de direito. Caso não haja a superação do Estado social, nem do Estado liberal, vai se permitir que o juiz seja somente a boca da lei ou então que o juiz seja tão ativista a ponto de excluir o protagonismo das partes, excluindo por completo a democracia. Vamos à nossa terceira pergunta. O que diferencia a teoria do processo como procedimento em contraditório da teoria constitucionalista do processo? As duas teorias têm matrizes muito próximas, porque as duas têm por objetivo chegar ao Estado democrático de direito pela via processual. As duas têm por objetivo democratizar a atividade jurisdicional. E as duas também têm por objetivo criticar a teoria de Oscar von Biloff. As duas têm por objetivo superar a teoria do processo como relação jurídica. Então, de fato, elas são extremamente aproximadas e elas não se contrariam em nada. Não há uma crítica elaborada de Hector Fixamúdio a Hélio Fatsalari. As duas foram praticamente simultâneas, elaboradas na mesma época, na década de 70, no momento em que se preocupava em superar os regimes ditatoriais, os regimes totalitários e se chegar a uma democracia por meio do processo jurisdicional. Então, as duas têm extrema proximidade. O que vai ser diferenciado nas duas teorias? A questão do contraditório e das demais garantias fundamentais do processo. Para Hélio Fatsalari, na teoria do processo como procedimento em contraditório, basta que somente haja o contraditório para se conceituar o processo. Qualquer procedimento, se observado contraditório, vai ser considerado processo. Qualquer sequência de atos destinados a um objetivo final que seja realizado mediante o exercício do contraditório, vai ser considerado processo. Para Hector Fix Armud, na sua teoria constitucionalista, não. Não basta o contraditório. O contraditório é tão somente um dos elementos do direito processual. Ele é um dos elementos caracterizadores do processo. Mas de nada adianta eu ter um contraditório como direito das partes de se manifestar e de influenciar o julgador se essa influência não for considerada, se essa influência não acontecer em simétrica paridade, se essa influência não partir da ampla defesa das partes. Pode ser possível que as partes tenham como se manifestar, elas se manifestem no curso do processo, elas tragam suas alegações, mas elas não sejam consideradas pelo julgador. Pode ser que elas façam suas alegações, mas elas tenham direito de alegação limitado, elas não possam exercer sua defesa de forma ampla. Pode ser que esse direito de manifestação não seja igualitário, não seja realizado em simétrica paridade. Então, o contraditório não vai ser o único elemento essencial para a caracterização do processo. Para Hector Fix Amud, numa sua teoria constitucionalista, os elementos essenciais para a concretização do conceito de direito processual para o conceito de processo vão ser todas as garantias fundamentais trazidas no texto constitucional com o objetivo de concretizar direitos fundamentais. Hector Fix Amud considera que se um texto constitucional elencou suas garantias fundamentais e dentre elas trouxe garantias processuais, é porque essas garantias processuais têm por objetivo concretizar o exercício de direitos fundamentais. Então, o que vai ser processo nessa perspectiva de Fix Amud? Vai ser um instrumento de garantia de direitos fundamentais. Então, a diferença básica das duas teorias, apesar de elas partirem do mesmo ponto, é que elas vão chegar em lugares diferentes. Hector, o Helio Fatsalari para na seguinte definição, o processo é procedimento em contraditório. Enquanto o Hector Fix Amud chega à seguinte conclusão, o processo é instrumento de garantia de direitos fundamentais. O processo é o garantidor do exercício dos direitos fundamentais previstos na Constituição. Direitos fundamentais compreendidos como direitos humanos positivados. Então, é a partir do processo judicial que eu vou permitir que todo mundo possa exercer seus direitos fundamentais previstos no texto constitucional. Então, Helio Fatsalari traz somente uma definição do que é o processo sem esclarecer o seu objetivo. Então, qualquer procedimento em contraditório seria considerado processo. Já para fixar Amud só é considerado processo aquele procedimento com o objetivo de garantir direitos fundamentais. Caso a atuação do magistrado não leve à percepção de que ele está buscando a garantia de direitos fundamentais, de que ele está desconsiderando direitos fundamentais das partes, não vai haver processo, ainda que realizado mediante contraditório. Então, na presente aula nós abordamos as teorias do processo, buscamos analisar o primeiro elemento da nossa trilogia estrutural do direito processual, nós vamos analisar processo, ação e jurisdição. Aqui nós encerramos a conceituação de processo, nós já compreendemos o que é o processo, dentre a perspectiva de cada modelo de Estado, o processo vai ser analisado a partir da perspectiva da teoria constitucionalista do processo, que por hora é que o legislador considerou mais adequada a atingir o objetivo de concretizar o Estado Democrático de Direito, de trazer a democracia para dentro do processo. Não se podendo esquecer que ela ainda não é a teoria mais avançada, existe uma teoria, a teoria nacionalista, que vai além da teoria constitucionalista do processo, porém, ela ainda não é aplicada na perspectiva legislativa, não foi possível ainda chegar ao momento que ela foi teorizada de forma suficiente a influenciar na legislação. Por enquanto, o legislador se ateve à teoria constitucionalista do processo, o que já representa um grande avanço em relação ao que havia no Código de 73. Já representa um grande salto epistemológico, já se saiu do Estado Social e já se começou a construir no âmbito processual o Estado Democrático de Direito. Nessa situação, nessa conjuntura, é possível constatar que o processo vem sofrendo alterações conceituais de acordo com os modelos estatais, vem sofrendo uma série de análises teóricas para que seja possível compreendê-lo de forma adequada a utilizá-lo como forma de concretização do Estado Democrático de Direito e utilizá-lo como elemento essencial à construção da democracia. Então, a partir dessa análise teórica, vai ser possível analisar os outros dois elementos da teoria da trilogia estrutural do processo, que vai ser a jurisdição e vai ser o direito de ação. Por meio do direito de ação, jurisdição e processo, é possível compreender todo o desdobramento do direito processual e é possível analisar como esse direito processual deve se desenvolver. A partir do momento em que constatamos qual é a teoria processual mais adequada ao Estado Democrático de Direito, essa teoria processual também vai ser considerada para chegarmos a conceito de jurisdição e chegarmos ao conceito adequado do direito de ação. Na próxima aula abordaremos o tema princípios processuais para analisar como essas garantias fundamentais do processo incluídas na Constituição foram trazidas ao texto da legislação processual. Compreendidas esses princípios processuais será possível continuar o estudo da trilogia estrutural do processo. Então, agradecemos a atenção de vocês e ficam convidados para a nossa próxima aula sobre princípios fundamentais do processo. Você tem dúvidas sobre o assunto? Então, não perca tempo. Mande um e-mail para a gente saberdireitotudojunto.stf.jus.br Você sabe também, pode estudar pela internet, acesse o site www.tvjustiça.jus.br e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma